Prevaricação, faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má-fé. Prevaricação, aquele que comete abuso de poder, provocando injustiças, causando prejuízo ao Estado ou a outro. O prefeito de Belo Horizonte prevaricou, fazendo um decreto específico para beneficiar empresários em Belo Horizonte, fez um negócio da China. E eu pergunto, aonde é, Calil, que você retirou os dados, que somente nesse comércio de Belo Horizonte, que tem ex-detentos, ex-presidiários, pessoas que são egressos do sistema presidiário, para poder trabalhar em Belo Horizonte. Existem dezenas, centenas de comércios e indústrias que recebem pessoas do sistema presidiário para ajudar a recolocá-los na sociedade. Ah, mas somente o Shopping Oi, somente o Shopping Uai, somente o Shopping Chavantes. Quase mil lojas a mais ou menos, o mais barato, dois mil reais por mês. Outras lojas maiores que chegam a doze, quinze mil reais. Senhor presidente, é um negócio da China que esse prefeito faz. Enganar a população, mentir para a população, privilegiar alguns empresários e ter a cara lavada, Jair, de falar que ele fez por obra social, mentiroso. E o tempo e ele acabaram provando o negócio da China que ele fez. O negócio é de chineses. Ele fez mais do que rolo. Ele fez um rolo chinês em Belo Horizonte, enganou a população, desviou dinheiro do orçamento para colocar apenas em mídia e propaganda, quase quatrocentos milhões de reais, para poder levar a população ao engano. Mais um estelionato eleitoral que nós vimos no Brasil acontecer. E agora, ele se diz ainda, Jair, candidato a governo ou candidato a presidência da República. Eu espero, senhor presidente, de coração, que a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais abra os olhos e reconheça um mentiroso, um falso enganador que usa dados somente para trazer uma falsa verdade, um sofisma e enganar a população de Belo Horizonte. Só até abril, só até abril, vai lá, Gilson. Só até abril, quase 120 milhões de reais do governo federal. E ele diz que o presidente não fez nada. Ele usou o dinheiro para poder salvar a população, não investiu em leitos, respiradores, contratação de médicos, enfermeiros e auxiliares, não testou a população de Belo Horizonte, não distribuiu um remédio e ainda chega a dizer que o governo federal não fez nada.